Quando se ligar, joga o bracinho, se bora, vai! Chegando, chegando, chegando! Vem, se bora! Mas quando eu vou no pó, eu banto pra quebrar, se eu vou tirar o pó Mas quando eu me enganço de dançar, me amarro, fico, eu vou tirar o suinho Mas quando eu vou no pó, eu banto pra quebrar, se eu vou tirar o pó Mas quando eu me enganço de dançar, me amarro, fico, eu vou tirar o suinho Valeu, 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 moçada, parede onde sou, tocando a suinhada Sou um ator antigo, a galera do pebrão, abrindo a sua mala, tocando o suinho Valeu, 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 moçada, parede onde sou, tocando a suinhada Sou um ator antigo, a galera do pebrão, abrindo a sua mala, tocando o suinho Ó, do suinho, ó, do suinho, ó, do suigen, ó, do rebolado dela Ai, meu Deus, que tem danção Ó, do su lugar, ó Ó, do suinho, ó, do sulinho, ó, domusu mają Mas quando eu vou no porra, meu batom vai quebrar, o chão vai tirar do porra Mas quando eu me canso de dançar, você amarra comigo, ei mulherada, mas quando eu vou no porra Você chama de porra, mas quando eu me canso de dançar, você amarra comigo, ei só Fala valeu, 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 valeu moçada, para de onde é, rebola mulherada A galera do calão abrindo o portão mal aí, fala valeu, 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 valeu moçada, para de onde é só Tem som, eu não vou te voar galera, galera de frega-foga, a gente na palma da moça E onde o swingão, onde o swingão, joga, vai, Eduardo Lennon, de frega-foga, todo o Brasil, meu rei Simbano, 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 o canal vinheta mais famosa do Brasil, hoje Balança meu rei